Ontem à noite, por volta das 22h, na rua Itabira, bairro Jardim Primavera, uma mulher estacionou seu veículo próximo a uma farmácia, onde desembarcou do carro. A condutora acabou esquecendo-se de puxar o freio de mão e o veículo estava com estágio neutro, chamado ponto morto, ocasionando assim o deslocamento involuntário do automóvel sem condutor. A Saveiro foi parar apenas quando colidiu com um portão e um poste. O SAMU foi acionado, mas não teve nenhum ferido. Atenderam a ocorrência, além do SAMU, a polícia militar. Na mini-picape foi registrado danos de pequena monta, assim como também no portão e no poste.